Música 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 Ah... Você é o bocadinho, o bocadinho? Hein? Coração Eu agora vou deixar o apoio logo, aí eu vou deixar o tema de fazer agora. Bem, você mudou em um minuto, mas assim que não tem um minuto, mas você não conseguiu. É isso aí que você não conseguiu. O que você quer fazer? Sim, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Sim, ou seja, você quer fazer? Então, vamos lá para o primeiro livro, nós temos uma coisa sobre o que você quer fazer. vamo a ler como amado assalamualaikum 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 salam Dante dosam algum já? Nibu na bagay caiu haadi se jaikha nistata? Nibu nistata hotol also disse? Mung sera rastea a kadın? Kam dira kai a mi kana? AU se de? AAU chado? Cado? Da se da chado? Aaaaah! Que Kurti hi ha. Nibu bir ta kat com kana? Da pava cha othras koneca . . . Razi, ganata sumrazi. Pãng! Não vou deixar mais de novo. Você vai falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Mas o que é isso? Não, eu quero falar sobre isso. E aí É muito difícil, muito difícil É o momento que está chegando Eu não posso comer o pepsi Eu não vou comer Eu não vou comer um pouco Até isso com um pouco Eu não vou comer 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 Oh no! Dede da ches, masakai ches. Last me sida ko. Tio ko mang sapato ko, kudre ga mang ama sociopat ko. o que você acha com você? não, não há não! 2,5 milhams aonde, 2 milhams aonde, O que é mais? 2 milhams aonde? sim! o que você achou, você agora é 2,0 milhams? mas홍ilhas UUUUUUUUUU